São 24 metros quadrados de lã e algodão. Esta enorme tapeçaria em breve vai ganhar um novo lar, a sede da ONU, em Nova Iorque. Feita por dois artesãos ao longo de três anos, ela é a maior peça já produzida nesta oficina no Senegal. Os trabalhos dos senegaleses decoram lugares como as paredes da Casa Branca e da sede da União Africana. E não são nada baratos. Um metro quadrado de tapeçaria custa entre mil e dois mil dólares. Cada objeto novo tem um design original, que é reproduzido até oito vezes. Se um cliente quiser um nono, temos de ligar para o artesão, porque por contrato são oito. Aí pagamos ao artista por uma nova edição. A fábrica foi construída pelo ex-presidente Leopold Senghor há quase 50 anos. O local fazia parte de um projeto ambicioso dele, que gostava de cultura e até escrevia poesia. Hoje, a oficina tem uma nova geração de artesãos. E os mais experientes passam o conhecimento adiante na Escola de Belas Artes. Temos um objetivo comercial também. Precisamos descobrir como ocupar o mercado o máximo possível. É essa combinação entre tradição e modernidade que vai nos levar lá. O diretor planeja diversificar também as técnicas de produção. Uma fábrica indiscutivelmente do passado, mas que mantém os olhos no futuro. Apoio. Apoio. Apoio.